Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como você utiliza um interruptor na sua automação Mas naquele vídeo eu utilizei um interruptor tradicional como esse aqui, que a gente abre e fecha Mas um inscrito perguntou como que a gente utilizaria um interruptor pulsador, igual aqueles de campainha na nossa automação Então eu resolvi gravar este vídeo para mostrar como que é possível a gente fazer isso Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo no canal da Indieezer Aqui a gente fala sobre Arduino, SP32 e vários assuntos de automação residencial Mais especificamente no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você utiliza um interruptor pulsador Como se fosse até um pushbutton, e eu vou usar o pushbutton aqui no exemplo, porque eu não tinha um interruptor aqui para mostrar para vocês Mas eu vou te mostrar como que a gente utiliza ele Esse interruptor que é apenas como um pulso e como que a gente utiliza ele na automação Como que a gente faz para ligar a luz com ele e também não só ligar a luz ali com ele né A gente conseguir ligar pelo aplicativo, desligar por ele, ligar por ele, desligar pelo aplicativo E claro, mostrar o estado da luz ali no aplicativo também Então eu vou te mostrar isso hoje Mas antes da gente partir para o conteúdo, já deixa um like aqui no vídeo Para mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, que é importante, que ajuda pessoas Que te ajuda, e assim o nosso canal vai crescendo cada vez mais, porque o YouTube vai mostrar para outras pessoas também Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, se inscreve e dá uma força para o nosso trabalho, beleza? Então, vamos ver no código como que a gente faz isso Como que a gente utiliza esse interruptor pulsador né, esse pushbutton que eu vou usar aqui no exemplo Como que a gente faz para acender a luz e desligar e controlar a lâmpada utilizando esse interruptor Deixa eu mudar aqui para a tela do PC E aqui ó, é sempre que eu estou utilizando esse nosso código aqui do web server como exemplo Tem vários vídeos aqui no canal utilizando ele E o que eu fiz né, aqui no caso eu adicionei mais um botão né, uma variável chamada bot Que é o nosso botão, e eu coloquei no pino 0 Por que eu coloquei no pino 0? Porque eu estou utilizando a SP32 e o botão boot lá da SP32 ele está no pino 0 dela Então já para aproveitar para não precisar colocar outro botão ali no circuito né Para facilitar para mostrar para vocês aqui, eu utilizei ele mesmo Então ele está no pino 0 E eu criei essa variável boleana né, boleana é 0 ou 1 E eu criei essa variável chamada flag, começando ela como 0 Poderia começar como 1, mas só decidi começar por 0 arbitrariamente mesmo né Então aqui de resto normal né, os dados do Wi-Fi, enfim Estou iniciando o nosso botão como uma entrada né, porque ele é uma entrada E o resto segue como normal Vai mudar aqui na parte da nossa lógica Então quando a gente aperta ali, o nível lógico vai para 0 né Então se a gente apertar esse botão, isso aqui é só para evitar um efeito bounce né Que é quando a gente apertar e identificar que apertou várias vezes É só para eliminar esse problema do efeito bounce E aqui né, eu estou fazendo o que? Eu estou pegando aquela nossa variável flag e estou invertendo o estado dela Então sempre que eu apertar esse botão, a gente vai pegar essa flag e vai inverter né Para a gente não ter que ficar por exemplo, apertar e colocar para 1 e depois apertar de novo Colocar para 0, assim não ficaria prático o nosso código né Então o que eu faço? Eu inverto o estado dele E você vai entender de aqui abaixo Que se for 0 o estado, eu vou desligar Se não, eu vou ligar Então sempre que eu apertar, ele vai inverter e vai ligar e desligar E a mesma coisa vai acontecer com o nosso botão aqui da página né Da página HTML que a gente cria com a SP32 Se for 0, eu vou, na verdade ó, vou pular aqui e eu já explico essa parte aqui Eu vou inverter o estado, então ele vai funcionar exatamente como o botão físico né O botão da nossa página Quando eu apertar, ele vai inverter o sinal da flag E como é uma variável global né, eu defini ela lá em cima do nosso código Aqui a gente vai ficar verificando né Se for 0, desliga Se for 1, liga Então ele sempre vai ficar invertendo conforme a gente for clicando Então mesmo se eu apertar lá no botão, o botão físico da placa E colocar a flag comum E se eu apertar pelo aplicativo né, ele vai inverter Então é, independente de como, qual botão a gente aperta, ele vai acionar E isso aqui que eu fiz aqui no meio do código É, eu tô verificando, se a flag for igual a 0 Eu vou printar que está ligado né Que a nossa saída, o nosso relé está ligado E se não, eu vou printar que está desligado Com isso a gente vai conseguir visualizar ali no aplicativo O estado da lâmpada né Não vai ficar só uma coisa, é, liga e desliga A gente vai conseguir de fato visualizar no aplicativo o estado da lâmpada Então já falando do aplicativo, puxando esse gancho aí Eu vou abrir aqui o aplicativo pra te mostrar Então estamos aqui com o nosso botãozinho normal E a única coisa que eu coloquei foi o temporizador Esse temporizador né, ele está com o tempo aqui Veio padrão de 1 segundo, eu deixei assim mesmo Esse temporizador vai ficar responsável por ficar verificando ali de tempos em tempos né No caso de 1 em 1 segundo, como que está o estado do botão Então eu vou ficar sempre chamando a página pra verificar isso Então deixa eu mostrar aqui no blocos né, como que a gente fez isso Quando o temporizador dispara né, ou seja, a cada 1 segundo Que esse é o tempo do disparo que está definido lá A gente vai chamar a página né A gente vai verificar na página como que está o estado dessa saída né Desse nosso acionamento Se a gente recebeu esse texto ligado Eu vou mudar o botão pra verde Se não né, se a gente recebeu qualquer outra coisa Eu vou mudar pra vermelho Quando você tiver vários acionamentos Eu não recomendo fazer esse senão Eu recomendo fazer vários C's Então poderia ser ser ligado 1 verde Ser ligado 2 no caso Azul, enfim Se você tiver vários botões né, você vai trocando Na verdade pode ser verde ou vermelho Mas só mudaria aqui a questão do botão Então é assim que você faria pra mais botões né Não faria só um senão Mas como aqui a gente só tem um botão Só uma saída, eu coloquei isso Então ele vai ficar sempre verificando ali Através do temporizador Como que está o estado E vai verificar o que recebeu Se for ligado, deixa verde Se recebeu desligado, coloca vermelho Então vamos ali pra bancada Pra você ver isso aí funcionando na prática Bom, então eu estou aqui com o aplicativo né Só o nosso botãozinho aqui E estou aqui com a SP32 Utilizando a placa da SP32 Automação da AutoCore Quando eu aperto aqui No aplicativo Acendo a luz E já mudo aqui pra verde Tá vendo? Aperto de novo E volta pra vermelho E a mesma coisa acontece Com o botão aqui de boot né Que a gente definiu Quando eu clico Acendo a luz Mudo aqui o aplicativo pra verde Quando eu clico Desliga Deixa vermelho E ó Posso acender por aqui Verde Apago por aqui Já vai vermelho Acendo por aqui E apago aqui Fica vermelho Então é dessa forma Que a gente utiliza O botão É pulsador né Só um push button Pra fazer os acionamentos É você poderia utilizar Outros push buttons né Como esse né Que a gente tem aí Pra utilizar Então você poderia utilizar Outros botões né Push button Como esse aqui Que a gente tem Na SP32 Ou claro Utilizar aqueles Interruptores de campainha Que são pulsadores Assim você controla Sua automação Sem precisar utilizar Um interruptor tradicional né Como eu comentei no começo Só utilizando aqui O interruptor Pulsador Você consegue ligar E desligar E claro Informar no seu aplicativo O estado Da lâmpada Assim deixa muito mais profissional né Ao invés de você Ficar só tendo que ver Como que tá a lâmpada né E mostrar no seu aplicativo Fica muito mais legal Porque pensa Sei lá Você tá fora de casa Você sabe se a luz Tá ligada Ou desligada né Então você consegue Controlar e ligar Ou desligar remotamente E saber o estado dela De fato Bom agora me conta aí O que que você achou Você ficou com alguma dúvida Sobre esse projeto Que a gente fez aqui Deixa aqui nos comentários Abaixo Que eu respondo Todo mundo Beleza Lembrando que Caso você queira Aprender a criar Suas automações Profissionais Utilizando A SP32 O Arduino E criar projetos Pra controlar Lâmpadas TV Ar-condicionado Portão automático Tudo que sua criatividade Permitir Que você queira controlar E ir de uma residência No nosso treinamento A gente vai muito mais a fundo Em todos os tópicos Que você precisa saber Pra criar automações Residenciais Profissionais Eu vou deixar o link Do treinamento Na descrição Clica lá Entra Vê tudo lá Que eu ensino No treinamento Entra pro treinamento Que eu tenho certeza Que você vai gostar muito E vai se desenvolver Demais nessa área Caso você esteja Precisando de componentes Para os seus projetos O nosso parceiro Da eletrônica Ômega Dá 10% De desconto Em compras Acima de 100 reais Utilizando o cupom ENDEASER10 Eu vou deixar o link deles E o cupom também Na descrição Do vídeo Bom, por esse vídeo é só Espero que você tenha gostado Aprendido Acesse já de deixar O like aqui no vídeo Que ajuda demais Não custa nada pra você E realmente ajuda demais O nosso trabalho aqui Verifica a sua inscrição No nosso canal Caso você não seja inscrito Se inscreva Me segue lá no Instagram Arroba ENDEASER Que eu posto muito conteúdo Por lá E a gente se vê No próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou E até mais